e eu estou respirando dos dois dos das duas narinas e isso não era normal para mim a vida toda eu respirei só pelo direito o esquerdo era sempre fechado sempre e agora ó Olá pessoal eu venho contar para vocês aqui como que depois de ter feito mais de 30 testes de nariz e o meu nariz mudou e eu fiquei curada praticamente eu vou explicar da rinite eu sempre sofri rinite alérgica sinusite e eu tinha o desvio de septo né tinha não tenho mais porque com o desvio de septo eu tava sempre em crise de alergia né quando eu ainda tenho alergias a muitas coisas muito muitas plantas e tudo então é de vez em quando quando eu dou aquelas crises de alergia eu fico espirrando o dia todo e eu sofro bastante e se acumulava aquele aquele muco né aqui e aí dor de cabeça quem tem rinite sabe como é que é e aí em outubro de 2021 aqui na Itália em plena a fraude minha né o que aconteceu foi foi disponibilizada e incentivada a tal agulhinha né para o povo poder andar com liberdade exercer o seu direito de ir e vir mas se como nós éramos completamente contra e não queríamos de jeito nenhum tomar o que que aconteceu o governo começou a fazer várias é várias manobras para tentar forçar o povo né a tomar então o que que aconteceu decidiram então criar o passaporte verde que seria um código QR code né que a pessoa ao entrar nos lugares apresentava aquele código verde e aí poderia entrar e quem podia ter o código verde os picados pela agulha e que estivessem em dia né com todas né com a primeira segunda terceira né com a segunda terceira né e por aí vai se não tivesse em dia o teu código ficava vermelho certo ou então aqueles que fossem curados né do bichinho pegou o bichinho ficou em casa aí duas semanas fez o teste Zinho de novo deu negativo ok então agora você tem uma declaração de ter sido curado ok então você tinha seis meses de passaporte verde ou então se você não pegou o bichinho naturalmente e não quer tomar agulha então a solução para você ter um passaporte verde que vale para dois dias para os quarenta e oito horas e você então faça um teste dentro do negativo você pega ali as entra no sistema né do de saúde e tem ali você bota ali você bota ali o código que a farmácia te fornece quando te dá o teste negativo e aí você fornece o código e pronto te dão ali para baixar o teu passaporte verde que vale quarenta e oito horas muito bem e esse passaporte verde valia para alguns lugares né cinema piscinas né então assim por bastante tempo a gente não ia para lugar nenhum era trabalho casa supermercado e tá tudo bem mas finalmente os políticos os governante falaram não aqui da Itália tá gente então eles disseram não 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 esse povo não quer levar agulha não 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 tá certo então vamos apertar mais o cerco para eles para entrar no teu trabalho você precisa ter o código verde é assim em alguns trabalhos já desde o princípio né com as agulhinhas que chegaram desde o início hospital né muitos médicos mais de quatro mil médicos foram embora do do seu trabalho mesmo tendo trabalhado a vida toda por anos ter estudado se preparado né e tendo um trabalho estável eles abandonaram o seu trabalho para não se prostrar em a a tomar agulhada mesmo assim quer dizer se quatro mil e quinhentos os médicos italianos abandonaram o trabalho para não correr esse risco porque eu que sei muito menos do que eles vou correr esse risco não vou e também se tivesse que abandonar o trabalho se mere um médico que estudou tanto né e ganha muito mais do que eu que sou uma operária que trabalha em fábrica se ele tendo coragem de abandonar o trabalho porque eu não vou ter a coragem abandonar o meu porque eu vou arriscar a minha vida e a minha saúde por um trabalho que eu ganho um salário mínimo não claro que não o senhor vai me dar capacidade para fazer outra coisa da vida né então aconteceu que começaram a pedir o código passaporte verde para entrar no trabalho em qualquer trabalho isso começou a valer do dia 15 de outubro de 2021 então muitos tentaram até burlar né ah então eu vou ficar doente fico em casa um mês ah eu vou não sei o que porque porque querido na farmácia o testezinho custa 15 euros custa 15 euros custava né ah mas o governo foi muito bonzinho né porque custava o dobro e aí eles foram muito gentis em descer o preço né para criança custava 8 para adulto custava 15 e aí a gente ia na farmácia a cada 48 horas ou seja para fazer cinco dias da semana eu preciso fazer um a farmácia não abre todo dia tá domingo não abria ou seja eu tinha que fazer o teste no sábado uma fila quilométrico uma fila quilométrica de pessoas que não queriam é tomar o veneno então estavam ali para fazer o testezinho e pagar para poder entrar no seu trabalho né então eu fazia o teste no sábado que ia valer 48 horas ou seja na segunda-feira à noite eu tinha que fazer outro teste pra valer pra terça e quarta e na quarta noite fazer outro teste e assim sucessivamente todo sábado segunda e quarta estava lá todo mundo fazendo testezinho né e aí na farmácia a gente tinha já que tinha que fazer vários testes então tinha que marcar a hora certa para o farmacêutico poder organizar a questão né então muita gente tentando tendo que fazer teste nesse período então eles davam para nós um cartãozinho com o nosso nome data de nascimento e aqui os quadradinhos para eles carimbarem toda vez que a gente fazia o teste então um dia que eu fosse fazer o teste carimbava aqui então para comprar isso aqui eram dez testes 150 euros cada e da lá né e não dava um mês inteiro né dependendo dos dias do mês que a gente trabalhasse e tudo mais aqui éramos eu e o meu marido então dois né 300 euros e um pouquinho mais dependendo dos dias para poder para poder ir trabalhar isso aí sabe o que que significa isso era dinheiro de compra do mês para vocês terem uma ideia do que que significava era praticamente a compra do mês ok de alimento da nossa família então a gente teve que abrir mão de muita coisa e apertar muito 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 a corda para poder costear isso aqui e poder ir ao trabalho abandonar o trabalho não dava né então enquanto a gente consegue resistir dessa forma a gente ia e aí o que aconteceu a cada 48 horas tendo que fazer um teste metade de outubro novembro dezembro e aí veio as férias do natal né respira um pouquinho uma semana de férias de natal vamos lá dia 2 3 de janeiro a farmácia assim o desespero para marcar ai não tem não tem lugar não tem vaga procura outra farmácia lá na Conchinchina faz 30 km para fazer um teste para poder provar que você está são e entrar no seu lugar de trabalho o meu lugar de trabalho era eu e a minha máquina tipo eu não precisava ter contato com ninguém mesmo que eu tivesse doente eu e a minha máquina ou seja é um absurdo teve uma vez inclusive que o meu código QR Code não funcionou simples assim eu fiz o teste ele valia para dois dias eu fui um dia deu verdinho no dia seguinte eu fui ao trabalho de novo e ele não tava lendo não tá vermelho como tá vermelho eu paguei por isso gente eu não vou fazer outro teste hoje eu fiz outro ontem eu não vou fazer hoje deixa o meu nariz descansar pelo menos até amanhã não é justo vocês me impedem de entrar no meu trabalho tá aqui ó escrito no papel que vale até amanhã e não deixarão entrar no trabalho só porque o aplicativo decidiu funcionar mal né olha que coisa né as pessoas nem pensam com a cabeça mais se a maquininha está dizendo assim não importa o que está escrito importa o que a maquininha que a maquininha não leu então você não entra no trabalho então eu tive que sofrer esse tipo de preconceito e aí eu reclamando com a menina do trabalho também dizendo olha é uma menina que é responsável né olha tá errado isso fala lá com meu chefe que não pode isso porque eu tô com o o passaporte válido para hoje aí ela vocês por culpa de vocês ainda estão muitos ficando doentes eu acho que deveria ser obrigatório mesmo ou seja não tem ninguém para te ajudar nessa hora né o gado ele se oprime sozinho o próprio gado se oprime não precisa vir uma autoridade não é só lançar a mentira que o próprio gado né mata o o restante daqueles que são despertos é basicamente é isso que acontece então nós fizemos a coleção disso aqui né esses cartãozinhos aqui ó esse era o quarto olha o quarto esse aqui é o do meu marido e o que aconteceu e aí eu vou contar do meu nariz com o desvio de septo meu nariz é muito sensível então toda vez que eu ia fazer o teste ele colocava aqui no direito e era ruim era ruim mas dava para suportar quando ele colocava aqui no esquerdo era só ele encostar que me dava uma uma reação de tosse ou de espirro normalmente de tosse e eu tossia muito e ele ficava com raiva de mim e ele falava mas porque você faz isso eu falava mas é inevitável é muito sensível meu nariz e ele mas só você que faz isso então toma toma a agulha ué eu falei nunca você vai ter que me aturar aqui todos os dias que eu vier você vai ter que me aturar e aí eu sofria bastante chegou um dia desde 15 de outubro né em janeiro se eu não me engano na metade de janeiro eu fui fazer o teste como todas as vezes e eu fui numa farmácia diferente e aquele farmacêutico lá ele foi fazer o teste em mim e ele disse para eu não levantar o rosto para eu ficar com o rosto assim eu não entendi porquê porque ele estava fazendo diferente que não era assim e aí ele fez mas doeu muito diferente das outras vezes e sangrou meu nariz e nossa foi bem ruim mas eu fiquei ali esperando o resultado e olha só como é que Deus é bom resultado positivo ah positivo para o bichinho mas que coisa né olha que maravilha eu ganhei na loteria nesse dia eu ganhei na loteria e aí ele me deu o papel né teste positivo então eu não teria o QR Code Verde mas eu teria ali um papel que me obrigaria a ficar em casa 10 dias maravilha fiquei em casa 10 dias sim fiquei um pouquinho sabe resfriadinha com dor aqui e ali mas sabe como é que é e aí depois dos 10 dias eu tinha que fazer um outro teste para dando negativo pronto agora eu tinha o QR Code para 6 meses 6 meses de liberdade dessa farmácia eu não acredito sim e aí eu peguei o meu finalmente o meu QR Code Verde para 6 meses pude voltar a trabalhar tranquilamente mostrando o QR Code na entrada aquilo era uma tortura gente era uma coisa horrível você tem que entrar no trabalho tem que toda vez mostrar e ler o QR Code para entrar isso é uma coisa absurda demais não tem palavras para humilhação que é isso aí e assim tem pessoas até que acharam o máximo né misericórdia aí passou o tempo só que o meu marido continuou continuou fazendo os testes ele não deu positivo de jeito nenhum e aí ele não aguentou mais e decidiu por isso que a gente decidiu ir embora né da Itália porque não tava dando mais pra aguentar mas depois daqueles 10 dias que eu fiquei em casa sem fazer o teste eu fiquei ali pelo menos aqueles 10 dias ou um pouco mais uma semana a mais o meu nariz sangrava toda vez que eu assuava o nariz que tem secreção vou assuar o nariz tinha sangue toda vez toda vez e o meu nariz começou a ficar estranho porque era diferente dessa vez porque a secreção não ficava só aqui ela ia lá no fundo então no começo era uma casquinha que toda vez eu tinha que tentar tirar porque me incomodava lá no fundo e aí depois essa casquinha quando não tinha mais mas era o o mucozinho se acumula não aqui mas lá no fundo mesmo eu falei o meu nariz tá diferente meu nariz tá diferente muito estranho e olha que engraçado eu estou respirando dos dois das duas narinas isso isso não era normal pra mim a vida toda eu respirei só pelo direito o esquerdo era sempre fechado sempre e agora e hoje eu até tô com um pouquinho de um pouquinho de coriza porque tá um pouquinho frio a gente fica um pouco assim e mesmo assim está aberto o meu nariz mesmo mesmo com aquela coriza e tudo os as duas narinas estão abertas isso que é a coisa impressionante porque eu não podia por exemplo dormir de um lado porque fechava o nariz aqui e o outro era fechado eu tinha que respirar pela boca né e eu tinha que dormir só de um lado porque esse nariz aqui pudesse abrir esse nariz que era onde tinha o desvio de septo não tem mais Deus me presenteou quando ele sabia que já eu não ia conseguir suportar muito tempo mais aqueles testes né Deus me presenteou com aquele positivo e agora as alergias eu tenho tenho alergia um monte de coisa mas eu não sofro mais com a rinite por quê porque o meu nariz agora a anatomia dele mudou a anatomia dele mudou e é como se eu tivesse ido fazer a cirurgia né é como se eu tivesse ido fazer a cirurgia do desvio de septo né e olha que interessante por que que deu positivo é porque aquele homem quando ele machucou meu nariz muito e sangrou e vocês sabem que o tal bichinho não é um bichinho mas é um produto de células mortas quando você machuca o nariz ali ali fica um produto de células que você machucou e aí aquilo vai dar positivo porque na verdade aquilo ali não é um bichinho não é um ser vivo mas é o que um produto de células mortas então aconteceu com a minha filha quando ela queria um positivo ela fez mexeu no nariz com força com força e aí foi lá fazer o teste e adivinha só ganhou um positivo então gente fica aí a dica né pro povo que acha que é um bichinho que voa pelo ar não é não é é é um uma partícula um pedacinho de dna que sai de uma célula que morre né ou seja aquele dna aquele aquele produto se você tem ele sempre você vai sempre manifestar ele de novo então não adianta tomar agulhinha pra nada porque porque você só tá tomando o veneno pra ficar doente tá porque na verdade você resfriando naturalmente quando quando a tua imunidade tá baixa você fica gripado né isso vai acontecer sempre e na agulhinha o que tem o veneno já pronto pra você né então muito cuidado nós resistimos depois que o meu marido parou falou assim eu não vou trabalhar mais eu vou embora da Itália e ele foi e a gente vai né está indo embora daqui a pouco no dia seguinte tiraram a obrigatoriedade do QR Code pra entrar no trabalho olha que coisa linda né mas olha como é que Deus faz as coisas Deus é bom Deus cuida de nós e a gente tem que ter muita perseverança eu vi muita gente tomando agulhada porque tava com medo disso aqui é gente aí agora fica aí sofrendo né ó minha mãe meu pai meu marido meu irmão teve um infarto ó não sei porquê que coisa estranha ó apareceu um câncer apareceu isso apareceu aquilo pois é o que que valia mais entrar no trabalho para ganhar um salário mínimo e arriscar sua vida em um dois anos não não a gente tem capacidade para fazer melhor do que isso né do que se prostrar a esse sistema então gente fica aí o meu testemunho né de cura é uma coisa incrível uma coisa engraçada né que aconteceu comigo e é isso aí gente fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau